E aí, beleza? Você é o Brian. Vamos lá então dar continuidade à nossa série de Star Wars Outlast. Continuando exatamente de onde paramos no vídeo anterior. Se você mais não gostou que não é inscrito, aproveita já, se inscreve, já deixa o dedo no like. Se inscreve no trabalho que é feito e vamos lá. Aquele barril, com cuidado. Suspeito. Estão vindo pra cá. Suando o alarme. Estou chamando reforços. Valeu! A gente está preso! O que está havendo? Vamos lá! Veja um respirador. A gente levanta. O que está se levantando? Ah! O que está vai ligar? Ah! 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 Ah. 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 O que é isso? Ai, não muito, mas deve ser o suficiente para explodir uma nave Vamos mesmo Picar uma missalha do Império Tarde de mais para desistir agora Dez outros com esse ataque Espero que sim Por que nasça? Por que nasça? Vamos quebrar o alarme Tá certo Eu tô no respirador E agora? Alô? O figurão Imperial tá aqui Eu não sei quem ele é, mas ele veio sozinho Ok, eu tenho aqui Fica fora de vista A qualquer custo O quê? E pra onde? Alô? Fico Então voltamos a improvisar É claro A gente fica melhor assim A gente pode achar o Slyro sozinho Isso tem cara de veio Esperava mais de uma das caçadoras de recompensa Mais caras da orla exterior Tô fora Se você parar agora Eu cobro o que perdi Diria que sua ninharia em Íamos cobrirá o prejuízo Como é que você... Minha veio Termine o trabalho Para Mas que surpresa O Imperador tem meu relatório A quadrilha Zarek Bash se infiltrou no submundo até os cantos mais distantes da galáxia Estamos prestes a desmantelar a Rede Rebelde Esse é um sucesso sem precedentes para o D.S.I. O Zarek Bash não encontrou um único membro da Aliança Rebelde Mas que besteira Sem Rebelde Zarek Bash é um fracasso Você, Diretor Barja É um fracasso O D.S.I. construiu a rede de inteligência mais revolucionária que o Império já viu E atingiu mais objetivos em semanas do que todo o exército imperial Um efetivo Cujo uso insensato de força permitiu que uma frota rebelde escapasse de Hoth É o D.S.I. que vencerá esta guerra É o D.S.I. que vencerá esta guerra Prepara a minha nave Agora O que você vê? Eu... eu... eu não sei bem Eu não sei... Garota, olho na meta Sim, certo A gente está com um problemão O Islírio encontrou com alguém que... sei lá, botou a sala abaixo O Islírio é um imperial Um diretor do D.S.I. Você sabia disso? O que? Não sou doida, sim Isso é ruim Volta aqui Isso é demais pra gente E a chave, mestre? O Islírio se foi Pelo menos ainda conseguimos sair com o Fido Não Se você quiser fugir, tudo bem Mas eu vou pegar os códigos Se essa é a base do Islírio Ele tem um quarto ou um cofre ou coisa assim Me dá um segundo Mas vai em frente Se ele tiver, vai estar perto Você deve estar bem em frente Mas as portas estão seladas num circuito separado Entendi Eu vou achar uma entrada Acho que encontrei o alojamento privado Você está na pista certa Mas que... Eu vou conseguir Deixa comigo Beleza Boa Puxa aquilo Portas abertas Eu vou entrar E eu estou nas câmeras Você ainda está livre Anda logo, Kay Não tem como eles não perceberem isso Eu vou entrar Mas vamos ter Você pode entrar E aí E aí Então E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso passar pela trava do propulsor. Estão sempre cortando custos. Tudo limpo. Nada a relatar. Nix, para do show. Não deixem isso escapar. Ah, eu estou vendo o terminal. Mas tem tipo uns 100 oficiais aqui. Atenção todas as unidades Sua presença é requisitada na sala de instruções Pra... Instruções de emergência Reunião imediata Agora Isso convenceu alguns deles Mas o sotaque Ah, dá pro caso Apresentar relatório Está tudo funcionando muito bem Preciso de distração, Mix De volta às posições O que é isso? Como é que chegou aqui? Atuador limpo, inversor estável Só falta uma última calibragem Eu devo ter imaginado Ah, esse horário me mata O atuador já era Eu tenho uma solução Mas vamos precisar de perto Qual é a situação? Confiram o perímetro, câmbio Vai levar algum tempo Não, não, não Não, não, não Beleza, então Beleza, eu já te dei acesso Beleza, transferindo agora Botamos a culpa em quem? Rebeldes Eles já odeiam os caras, né? Sim, e eles sempre querem o crédito por tudo Ah, e eu achei uma saída pra você Mandando as coordenadas Quem? Você está bem? Bem, não é a palavra que eu usaria Mas eu estou levando Não se esqueça de que tudo vai valer a pena É com esse serviço que vamos virar o jogo E pegar o pedacinho de galáxia Que está armado contra nós Aham A gente se fala, Jamie O compensador falhou O compensador falhou Botas Tem que ajustar manualmente Ah, fax Sem preguiça Sem preguiça Cuidado, mais soldados Melhor subir Eu abri uma porta Acaba com o Terminal, Nix. Tá certo. Ok, tô tempo demais nesse planeta. Beleza, destrói eles, Nix. Pega! Nada. Deu problema na entrada. Parece que o motor emboscou em algo. Pega! Nix, cuida do terminal. Nix, cuida do terminal. Não dá. Eu tô no caminho certo? Aham, você tá quase lá. O diretor Pasha não tolera falhas. Não importa onde ele pousar, a nave tem que estar preparada pra decolar a qualquer momento. Não quero desculpas, eu quero ação. Eu tô te vendo, me encontra aqui embaixo. Não tinha um jeito mais fácil? Quer o fácil ou o seguro? Você me surpreendeu, Kay. Você mudou, muito. A minha vida não parou quando você partiu. Não sei, se ajuda. Eu tava... Eu achei que seria melhor. Tipo, olha só pra você. Não precisava de mim. Kay? Eu te ouvi. Então tá... Extremando. . . AA Eu não vou levar tiros fazendo isso, por que acha que eu te trouxe pra cá? Esse lugar é todo automatizado, ninguém vai atirar na gente. Ótimo, isso já tá bem mais difícil do que parecia. Melhor do que levar tiro, garota. Eu não vou levar tiro. Só passei pra outros maiores. É, a vida é assim. Tá legal, esse é o final. Vamos dar o fora daqui. Sabe, nós... é... você... você foi bem. Deu tudo certo. É, foi igual antigamente. Quando era mal. Mix, que nem a gente treinou. Tá bom. Vamos. Pela rebelião. Não é? Como se eles fossem conseguir. Deu tudo certo. A CIDADE NO BRASIL Só fale o necessário Temos um problema O Zarek Bash É uma farsa imperial Slyro é do DSI Departamento de Segurança Imperial O órgão de inteligência do Império Eles estão em todo canto E são bem piores que os troopers Se nos pegarem, não é só a gente que vai morrer Todos que conhecemos Sai agora E pode dar adeus a 157 milhões de créditos Você já sabia, né? Teria vindo se eu dissesse Agora tá com medo? Você perdeu tudo, Wank E esse trabalho é um novo começo Ou que tal uns milhões Para um ex-imperial desaparecer E rebeliões Precisam mais do que esperança Ainda mais se estiverem perdendo Kay Nós estamos aqui Porque você mostrou o que pode ser feito Você viu a câmara com seus olhos E essa é a sua única chance de se libertar Sem Slyro Sem marca de morte Sem andar desconfiada O que você me diz, Kay? Na última vez que eu tentei Eu vi que o ponto fraco da segurança É o hangar Com esses códigos Podemos acessar o sistema de ventilação Os portões de energia Bloqueiam as câmaras do Slyro Nada que os hackers não resolvam Assim que os portões caírem As torretas automáticas se ativam Garanto nossa saída pelo cassino Pela multidão O droide TT-8L Que protege a câmara É o melhor que existe Mas eu sou melhor A câmara tem travas temporais de chrome Não dá pra hackear É só sair rápido Assim que a gente pegar o cofre E os esgotos de Cantobite? Não tem nenhum mapa Mas com o transmissor A carona vai nos achar ND5 e eu esperamos Na plataforma de pouso Com a Trailblazer Aí é direto pra liberdade Ok Vamos mudar a balança Qual é a ocasião? Boa Teria sido bom tomar uma saideira Com a minha irmã Meus pais A última vez que os vi Eu tava sendo mandado pro império Agora que sou um desertor Não posso voltar pra casa E quanto a você, Kay? Eu... Eu acho que nunca tive ninguém pra perder Não, não é nada Não é nada, Kukit A cima e eu cola Tô com a pré-bram Tinha de grava de grande a stufa Me fala que é um prato limpo Acho que ele não liga Então, é... E a sua perna? Vai bem, Kay E o sexto Kim acha que você morreu Eu me acertei combinando os resultados de umas corridas pra eles Achei que você tivesse se afastado Ainda tenho alguns contatos E aí, você acha que o Bram faz dinheiro com esse lugar? Podia ter melhorado o cardápio Eu andei ocupado pagando as dívidas de alguém Sei E além disso Eu sei que você vai embora rapidinho, Rico Ei Eu cuidei da Kay do meu próprio jeito Ah, é? Como tá a perna? Calma, Bram Bom, isso foi legal Isso ia acabar acontecendo Escuta, Bram Eu te devo A gente te deve Acho que por tudo Você me deve o aluguel E chegar com vida do outro lado Com ou sem o roubo E aí? Já me perdoou? Nasceu no lado errado da galáxia Fácil pra um riquinho falar Ainda é verdade Como foi com a Rico? É, ela me deu a mão E o ND5? O que tem ele? Ele era só uma babá E agora ele acredita muito em Kay Vess Somos uma boa equipe Ele me surpreendeu Ele não é o único Depois que o trabalho acabar A marca de morte some Como prometi Você terá um futuro de novo Se quer me convencer Só dá teu discurso O Império está ocupado perseguindo rebeldes em uma centena de cidades Os sindicatos estão se exaurindo lutando uns contra os outros Esta é uma oportunidade única Podemos ser parceiros E formar a nossa equipe juntos O que? Tá de brincadeira? Eu não brinco com coisa séria Que bom Porque não teve graça Não importa o que aconteça Acredito em você, Kay Sempre acreditei Dink, Farrick Tá, chega de discursos A gente vai perder a hora E aí, você achou que a gente ia chegar tão perto de conseguir? Calculo 30% de chance de acabar e me matando Isso não é ruim E 93% de ter que atirar em vocês Sei Desculpa te decepcionar Sim Bom, o trabalho ainda não acabou Está pronta? Ou quer conversar com a equipe antes de irmos? Ok, tô pronta O que você vai fazer com a sua parte? Troca de óleo geral? Eu não recebo nada Quê? Que injustiça Sou um droide Com trava de restrição E propriedade de Jalen Vrax Não tem que ser assim A gente pode usar o grampo da liberdade do Gjik Não, Kay Conseguindo isso Eu fico rica e você fica livre Todos ganham Pare Eu sou leal ao Jalen E só ao Jalen Desvie do plano e eu serei forçado a Exterminar você Não Não, não Isso não é você falando Não importa, Kay Agora vamos indo Estamos perdendo tempo É agora que a gente descobre se os planos do Gjik Jalen são bons Nunca é igual ao que aparece no Lodama, né? Tá Assim que eu derrubar a segurança deles A gente desativa a escotilha de acesso e entra A mansão fica ali A primeira parada é o prédio de segurança Vamos derrubar as defesas externas de lá Fiquem fora de vista Vou aplicar no prédio de segurança Eu vou junto com você, Kay Não vai, não Isso tem que ser feito na surtina Fiquem atentos Melhor bater o foco Tô doido por uma luta Não pega nada, vou ficar de olho Nada de preguiça agora A gente dá conta de mandar, Nix Mostra quem manda, Nix O que é essa coisa? É uma coisa estranha Nada, né? Sai de perto de mim Parece que ainda tem alguma coisa estranha Não me pagam pra isso É bom eu ficar de olho Bom garota Não, com certeza foi alguma coisa Não, com certeza foi alguma coisa Eu aviso de encontrar alguma coisa Alguma coisa acontecendo Não, com certeza foi alguma coisa Nada mais pra fazer Pega, Nix Não, com certeza foi alguma coisa Não, com certeza foi alguma coisa Tem alguém aí? Foco, concentra. Vai pegar, amigo. Melhor ficar de olho. Você ouviu isso? Nix, preciso de distração. Trocinho nojento. Sai fora, senão vou almoçar você. Não me pagam o suficiente pra isso. Nix, é hora do show. Podemos comer ele? Vou te pegar. Ano mais de breve. Tchau. 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 Hora da distração, Nix. O que é isso? Deve estar ouvindo coisas. Ah, e aí? Achamos ela. É uma canção. Jurei que era alguma coisa. Nada aqui. Eu juro que tava por aqui. Nada aqui. Relaxa. Deve ter sido um rato. Mantenha a atenção. Preciso me concentrar. Pega, Mix. Só atira nisso. Ok. Isso é esquisito. Ela é a mãe dos quadros. Vai pra cima, Nix. Gidic, o prédio de segurança é seu. Tem o droide ideal pra derrubar ele. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tá bom, se prepara. Vou quebrar a vedação. Bom trabalho, a comunicação dele está quieta. Ok, tomara que continue assim. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu vou desligar esse também Não sei, Kay Esses canos parecem bem corruídos Eu tô bem, tô bem Tamo inteiro ainda Você sabe onde vocês estão? Perto do hangar Vamos passar por ele e a gente encontra com você do outro lado Continua e segue o plano Hangar logo em frente Tchau 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 A gente tá quase fora da ventilação Acho que tô vendo a saída Tchau 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 Encontrei Vamos sair da ventilação Ei, como você tá indo? Tá tudo bem? Um pouquinho ocupada agora. Ouviram ela. Vão em frente. O pessoal melhorou a segurança desde a última vez que a gente esteve aqui. Ó, merda. Ok, isso vai virar um novo recorte. Sete hacks até agora. É claro, ter os códigos do Slyro facilita muito. Depois disso, você vai ser tão rica que nunca mais vai hackear. Você não entende nada de hackers. E com esse foi oito. Mel, recorde! Você quer aquilo, Nix? Perfeito. Vão quebrar o ar. Distrair eles, Nix. E aí, Nix. E aí, Nix. Tchau, Nix. Para do show, amigão. Ok, nosso tempo ainda está bom. Aqui só tem droides de limpeza. E são modelos novos, com sensores aprimorados, acionadores de baixa fricção. O que foi que eu falei sobre manter silêncio? Isso é importante. Esse trabalho está me afetando. Não tem graça. 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 Não tem graça.